meu amorzinho tudo bem vamos de comprinhas mais recebidos da linda maravilhosa natura brasil que a mais linda e mais maravilhosa ainda da cintia multimarques me enviou e as coisas que eu comprei dela também tá com isso que eu comprei cozinhas que ela me enviou então se você gosta da natura meu amor já começa lascando desse like pra mim tá bom muito muito like muito like o youtube saber que vocês gostam de tipos de vídeo e sempre mandar notificações pra vocês tá e vamos lá conferir o que temos aqui vou começar com as comprinhas que não são muitas coisas então a gente se livrar logo delas né está aqui a minha sacola cintia muito linda cara inclusive os links da cintia estão todos aqui embaixo instagram da lojinha dela online que está sempre uma loucura de promoção lojinha dela online instagram facebook os contatos estão todos aqui ó com o link aqui embaixo na descrição então corre lá corre porque tem sempre uma emoção boa na lojinha da cintia sério real corre lá tá o que eu comprei eu comprei esse shampoo e uma máscara para cabelos quimicamente danificados máscara regeneradora e o shampoo reestruturante ó da linha lumira esse aqui eu comprei pra minha filha progressiva no cabelo então eu comprei pra ela pra ela tá usando cuidando do cabelinho como eu não tenho química eu ainda tô aprendendo como cuidar do cabelinho dela para não quebrar porque sabe que química detona cabelo né então tudo que eu vejo de cabelo para cabelo quimicamente pós progressiva tudo eu tô comprando pra ela para cuidar do cabelinho dela e acontece que aqui que é um refil que é muito importante o refil para nossa natureza tá bom e eu comprei também um rímel que não é prova d'água dessa vez eu queria muito rímel que não fosse a prova d'água eu falei até comentei qual é a cintia eu quero um rímel que não seja prova d'água porque o que eu tenho da natura ela é muito prova d'água cara que não sai por nada na vida aí eu comprei esse daqui da natura fáceis que eu acho muito linda essas embalagens preto e branco cara minimalistas eu adoro ó comprei essa natura fáceis ele tem um pincelzinho assim é diferente pincelzinho curvado ó comenta aí quem tem essa máscara comentei pra mim se é boa se vocês gostaram e ela não é prova d'água grada a deus não que eu não gosto de gêmea prova d'água a gente eu gosto sim mas dependendo da ocasião né tipo um casamento vou maquiar minhas amigas tá sem madrinha enfim aí eu uso rímel prova d'água mas pro dia a dia eu gosto sem pra chegar no chuveiro tacar um sabonete de uma planta e tudo eu comprei isso e o shampoo e a máscara aí ela me enviou também umas revistas ó ela mandou o ciclo o ciclo 4 que tava lendo agora ó mandou o ciclo 5 muito maravilhoso com esse lançamento aqui top tem muitas promoções ótimas as campanhas gente sério tá muito bombástica as promoções eu amei mandei um monte de print pra cintia já falando que eu queria e mandou aqui uma uma revista fininha ó só com os kits do dia das mães tem vários kits legais aqui muito bacana inclusive tem um que eu gostei muito ó achei lindo esse aqui da luna ó eu achei muito bonito tudo rosinha essa necessaire linda que eu já quero glitter eu tenho uma necessaire da natura até aqui ó e eu amo essa necessaire olha que coisa linda gente eu amo então acho que essa daqui rosê deve ser igual né quero amei sim se tiver só necessaire eu vou querer muito linda a gente essa linha aqui maravilhosa ó vários kits ótimos vem nessa revistinha que ela me mandou eu amei e foi só tá de minhas coisas foi só e agora vamos abrir a caixinha né amiga olha essa caixinha ainda é assim você cara merece muito tapa no meio da cara entendeu porque quando a pessoa é fofa coloca coisa na sua cabeça a pessoa é muito fofa é muito legal é muito amorosa é muito carinhosa ela merece apanhar no meio da cara merece vamos abrir aí eu amo essas caixas a gente acha muito lindo essas caixinha sério ai cara ó vou tirar aqui a fitinha vamos ver o que ela me mandou o que a cintia aprontou dessa vez bom acredito que você me mandou esse creme vou ter que bater nela deixa eu ver se é ele mesmo é meu deus que delícia ela mandou um creme pra ver o cheiro meu deus que delícia cintia fragrância disponível só na loja online tá essa daqui é de manteiga de cacau com óleo de linhaça frutas vermelhas óleo da natura todos os dias que tem só na lojinha dela tá provavelmente está na loja está em promoção então corre lá pra ver o link dela tá aqui embaixo olha cheiroso maravilhoso que mais que ela mandou alguma mandou aqui duas amostrinhas desse novo essencial exclusivo ó tem dois eu vou abrir logo uma aqui agora pra gente ver como é que é masculino tá ó tá com as novas nova embalagem no ciclo 5 com nova embalagem esse maravilhoso aqui vamos sentir o cheiro eu gosto muito de perfume masculino gente é assunto de homem eu gosto roupa sapatos também são assim eu amo roupa de homem ficou horas na vitrine olhando nossa que coisa linda gente ai que gostoso humm muito cheiro do boi mesmo uma delícia e tá com nova embalagem no ciclo 05 olha só ele mandou duas amostrinhas ah não é diferente esse aqui é o essencial exclusivo que eu senti agora e agora vou esse daqui ó vai ter que abrir vou ter que sentir o cheiro desse outro eu acho será que aquele tradicional essencial tradicional não é outro não é o tradicional ai não sei não lembro mais por que to falando isso porque tinha um ex meu que usava esse perfume de ex eu acho que é esse não lembro muito bem mas é muito gostoso esse daqui eu sei por causa da cor ó tá vendo que ele é uma coisinha diferente eu acho que o tradicional muito gostoso também os dois os dois que estão com novas embalagens no ciclo 05 ui ela mandou aqui isso é lançamento no ciclo 03 xampu lisos e ondulados e sem química ela mandou o xampu e mandou também ah o condicionador olha só gente a natura sol ai eu vou testar vou testar essa semana mesmo obrigada gente eu amo coisas de cabelo né você sabe que eu adoro coisas de cabelo ou vou testar essa semana vou postar lá no instagram que eu achei ou posso fazer um vídeo pra vocês aqui o que vocês acham bota aqui nos comentários mandou mais amostrinhas renovação energia da cronos um creme noite e um creme dia pra eu falecer e querer comprar porque tudo que é de skin care eu quero ela mandou aqui uma amostrinha batom que foi lançamento no ciclo 03 você de lilás ela mandou na natura faces olha vamos abrir pra ver como é que é isso daqui eu sou curiosa quero abrir tudo eu amo essas embalagens em preto branco ai que lindo e é igual aquele gloss ô cintia sabe aquele gloss que você me deu lilás é igual sei lá o gloss não aquele batom mate líquido mate nossa gente eu amo o batom dessa cor amo a gente que é moreno fica muito bonitinho né amei mandou também o que é isso cintia o que é isso meu deus super máscara tinte para os cílios ela mandou uma outra máscara gente se eu compre uma mulher vai e manda outra eu vou morrer vamos ver qual que é essa daqui é a super ó super não sei qual que é não mas eu vou fazer uns vídeos aqui ai gente olha ela é gordinha vou fazer mais um vídeo de maquiagem com natura ai eu uso ela no meu pincel nossa olha que pincel poderoso gente nossa gente sim esse perfume é no meu falecido ai sei que vou te matar e voltando olha só que gordinho gostei você queria dar prova d'água? deixa eu ver eu acho que não hein não ta falando nada comenta ai sim se é prova d'água ou não se não for pra mim que é melhor ainda mandou aqui um gloss eu amo gloss da una rico a una é muito rico gente ela me mandou esse aqui foi lançamento no ciclo 01 tá ai gente é muita riqueza olha a cor olha a cor que ela me manda que eu amo deixa eu colocar aqui no meu braço pra gente poder ver ai é um gloss mesmo ai com aquela boquinha bem natural cintia ai queria relaxar já hum 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 eu vou usar a rocinha desse assim ó pra ficar brilhante pra vocês eu não gostava de glói gente você acredita que eu não gostava? agora eu to gostando confusa eu né ó ai que bonito ó vou ficar toda no shine aqui hummm gostei por cima do batom que eu tava mesmo ai mas eu acho que ficou bonito não ficou? eu não gostava de gloss antes gente agora eu sinto realmente um de gloss eu to amando vou tirar aqui do meu braço ó porque senão vou me melar se eu melei meu cabelo aqui já melei meu cabelo mas eu amei cintia olha misturado assim como é que ficou bonito também e o batom rico porque natura una é pura riqueza gente nessa cintia ai ó não tá dando não e por ultima me mandou uma bolsa uai o que que é isso assim? o que que é isso amiga? ó será que é uma bolsa? daquela daquela coisa que eu gosto como é que chama? daquele projeto crer pra ver não gente que lindo a gente tá arrasa é de botar como é que chama isso? jogo americano? olha é de botar na mesa vou colocar agora é de colocar na mesa né? é sim é de botar na mesa vou colocar o prato em cima jogo americano só que de tecido é um tecido bom grosso daquele projeto muito especial do natura crer pra ver queijo das criancinhas olha muito legal ela mandou dois pra mim amei ai eu amo essas coisas né? que eu tava precisando amiga deu seu coração que eu tava precisando dessas coisinhas vou mudar gente vou fazer um vídeo falando disso vou mudar de casa então eu gostei bastante dele sim vou olhar pra minha nova casa ai gente foi isso as cobrinhas os recebidos da cintia minha amiga linda gente essa mulher ela é uma pessoa maravilhosa é uma pessoa muito 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 guerreira sério por isso que eu faço questão de vir aqui falar dela ela tem um filho que é autista e ela tá num momento muito difícil né? a gente conversa sobre isso porque o filho dela na escola não tá tendo professor auxiliar então a cintia tá indo pra escola todos os dias ficar com o filhinho dela lá na aula pra poder ajudar a professora então ela só tem final de semana pra entregar as coisinhas dela pra trabalhar então assim ela é muito batalhadora ela é muito guerreira o que dá pra ela fazer ela faz faz com muito carinho fora a atenção total que ela tem que dar pro filho dela né? que é um foco também então eu vim aqui com muito prazer com muito carinho com muito amor falar dela pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela ajudar ela eu não tô aqui chorando miséria não gente não é isso sabe? porque é real ela sim tem promoções boas tem produtos bons em promoção tem produtos da Black Friday ainda tá lá no baseado dela então compensa vocês irem lá os links dela estão todos aqui embaixo segue ela no Instagram também pra vocês acompanhar o trabalho dela os posts dela e é isso meu amor muito obrigado por assistir deixa um like bem bonito bem cheiroso bem legal se inscreve aqui no canal pra gente ver mais vezes porque tem outra olha aqui ó tem outro recebido hein? pra você poder ver então se inscreve que já fica aqui comigo tá? um beijo no seu coração lindo que eu amo assim ó um tantão enorme e a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê aqui amanhã tá bom? abrindo essa outra caixinha aqui te espero beijo e até lá tchau 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 tchau